Vocês gostam de jogos de terror? Vocês gostam, não gostam? Eu sei que vocês gostam. Boa noite, boa madrugada. Tem bastante gente que vê de madrugada. Vamos fazer uma analisinha aqui de um trailer de um jogo de terror. Meio terror, meio sobrevivência. Eu vou mostrar um trailer pra vocês aqui chamado Eles Estão Aqui. They're Here. E daí a gente vai avaliar o trailer. Vamos dar uma destrinchadinha. Vamos dar uma analisada no trailer. Por que eu estou fazendo análise de jogo de terror? Sendo que eu não jogo jogo de horror. Eu não consigo, eu tenho medo e tal. Por que eu estou fazendo isso? Bom, porque eu sei que vocês gostam. Número 1. Número 2, porque analisar trailer não é a mesma coisa que jogar. E número 3, porque esse jogo em específico que eu vou fazer análise agora. Vamos fazer o seguinte. Vamos ver o trailer e vocês vão entender. Vamos ver o trailer e vocês vão entender. Então, é por isso. É um jogo de terror com temática alien. Eles trouxeram aliens. Eu achei a ideia maravilhosa. Eu não sei se existem outros jogos que tem a temática alien, nesse sentido, um jogo de terror que apresenta avistamentos de UFOs, de OVNIs. E no sentido de ser um jogo de, enfim, de terror, de sobrevivência e tal. Não sei se existem outros. Eu confesso que pela minha memória, esse é o primeiro que eu vejo. Mas é claro. Eu não jogo jogo de terror. Eu não estou antenado com esse gênero. Então, pode ser que tenha feito outros e passaram batidos. Passaram, esses jogos passaram batidos pelo meu radar. Mas, essa cena inicial aqui foi a que me pegou de cara. Porque eu adoro isso aqui. Primeiro que eu adoro o tema. Eu sei que existem inúmeros vídeos que são falsos. Mas eu adoro esse tema. E aqui eles apresentam esse tema do ponto de vista da pessoa normal. Que está lá com uma câmera, está filmando o céu, não sei o que. De repente, plim. Opa, que porcaria aquela lá. Eu não sei o que é. Se você não sabe o que é aquele negócio que está voando, ele se torna um objeto voador não identificado. E mais, e mais. Um objeto voador não identificado assim, mantendo este padrão de voo, lá na altura, numa altura enorme, super, super alto, quilômetros e quilômetros de distância da Terra, na atmosfera terrestre, com esse brilho, desse tamanho, É muito difícil alguém não pensar que está vendo um disco voador. Não é verdade? E olha isso aqui. Olha o movimento que ele faz. Olha, eu vou te falar um negócio. Eu tenho medo disso. Eu tenho medo. Mas deve ser incrível você ter um avistamento desse. Existem várias teorias. E uma das mais aceitas é que esse tipo de coisa são experimentos militares. São experimentos militares, com tecnologias que ainda não foram apresentadas aos seres humanos, ao público geral, e inclusive por se tratar não só de segredo de Estado, mas também de defesa, defesa nacional. Dizem que a Área 51 é cheia dessas tecnologias inovadoras. Inclusive tecnologias essas que poderiam ser usadas para ajudar a humanidade em diversos setores, no setor de energia, de saúde e tal. Mas vamos lá. 7 de agosto de 2001. Aliás, eu adoro esse ano aqui, porque esse ano teve muito... Por se tratar do novo milênio, teve muitos filmes assim e tal. Não só de álice, mas muitos filmes assim... Místicos e tratando de fim de mundo e tal. Eu gosto dessa galhofada. Luzes estranhas são vistas no céu, sobre a fazenda Gracewood. O jornalista Taylor Fox Unravelson Alien Abduction Taylor Fox Unravelson Que porra é essa? Unravels Ah, rapaz, olha só. Isso daqui é um erro. Isso daqui é um erro. É um erro. Tinha que ter um espaço aqui. O jornalista Taylor Fox Unravels An Alien Abduction Story Unravels An Alien Abduction Story Tinha que ter um espaço entre o Unravels e o An. Então vamos lá. O jornalista Taylor Fox desvenda uma história de abdução alien. Só esse... Essa tela inicial aqui sobre o que seria... Olha... Olha que foda. Olha que legal isso. Eles mostram o céu todo preto e daqui a pouco... Umas luzes e uns raios e tal que dizem os ufólogos dizem que muitas vezes as tempestades são uma forma de que os aliens uma forma de camuflagem para os aliens. Eles se escondem nas tempestades. Então alguns defendem que eles aproveitam as tempestades naturais que acontecem no planeta Terra. Espera aí. Ops. As tempestades naturais que acontecem no planeta Terra enquanto outros defendem que a tecnologia deles pode fazer uma tempestade entre aspas artificial numa tempestade que não iria acontecer acontecer e eles ficam ali camuflados porque dificilmente dependendo principalmente do nível da tempestade dificilmente você vai ver aeronaves terrenas humanas indo enfim se aventurar no meio da tempestade claro como eu disse dependendo da intensidade e tal. E aí nós estamos olha só eu gostei muito deles usarem do ponto de vista de um fazendeiro ou de um jornalista que vai pra uma fazenda porque é um tipo de cenário que eu acho assim incrivelmente fértil e apropriado propício pra esse tipo de história não só surgimento de aliens que a gente sabe muitas vezes os avistamentos e as ocorrências são feitas em campos em locais como é que fala? Locais me fugiu a palavra não urbano como é que é? pô me fugiu a palavra agora sem ser urbano interiores mas não era bem isso que eu ia agrícola não é agrícola bom me fugiu a palavra aqui caramba mas tem a questão também dos círculos dos cultivos aqueles sinais como é que é? couple circles como é que é? esqueci agora também caraca minha mente não tá funcionando direito e você tá aqui andando no meio de uma plantação me parece um milharal e daí corta pra isso aqui fotos que teriam sido tiradas não só em localidades tipo área 51 etc mas fotos reveladas já ao público obviamente de avistamentos de pessoas que tiraram fotos em dos mais diversos locais do planeta deixa eu baixar um pouquinho o som aqui e daí corta de novo pra um quarto que deve ser um quarto de uma dessas casas da fazenda e uma puta de uma luz forte esse tipo de descrição de abdução costuma ser bem bem comum em locais assim quando as pessoas voltam ou são encontradas dias depois enfim elas dizem sempre a mesma descrição elas sempre descrevem a experiência da mesma forma eu tava no meu quarto de repente uma luz muito forte brilhante um estrondo um barulho eu senti o quarto tremendo e eu apaguei e aqui uma criancinha com um desenho mostrando o cachorrinho dela latindo lá do lado de fora e o alien ou a criatura que ela viu na janela ela aqui tipo dando tchauzinho pra criatura e aqui it looks like this drawing was drawn by the missing daughter of the farmer the leaf is painted on both sides e daí aqui tá dizendo assim parece que esse desenho foi feito pela filha desaparecida do fazendeiro inclusive o papel está desenhado em ambos os lados e aí você vira o cachorrinho morto a menina triste e o alien ali ou seja isso daqui teria sido a menina vendo essa criatura no meio do mato o cachorro latindo pra criatura isso daqui me parte o coração isso daqui me parte o coração vou fazer um adendo rápido aqui eu acho muito demoníaco pessoas que torturam bichinhos não tô falando desse caso aqui fictício do jogo no caso teria sido o alien mas eu acho muito muito demoníaco pessoas que torturam um bichinho ou que batem ou que tratam mal porque eles arriscam a vida pela gente sem um piscar de olhos eles nem pensam eles com certeza se sacrificam pela gente sempre e tudo que eles querem em retorno é um pouquinho de carinho e comida só isso nem muito conforto eles esperam mas enfim aí aqui ela faz esse desenhinho e você vê que tem três luzes no céu ou seja quando ela viu essa cena aqui ela estava vendo as luzes no céu ela desenhou aqui o alienzinho a criatura que ela viu e o cachorrinho dela ou morto ou ferido essa cena aqui é clássica em filmes em seriados e jogos de terror obviamente também a pessoa está aqui com a lanterna de repente bum olha esse jogo eu não vou jogar porque eu sou medroso se eu não fosse tão medroso esse era um jogo de terror que eu ia querer jogar porque o tema me interessa a ambientação desse jogo me interessa e a história dele se for bem escrita vai ser uma história muito legal porque histórias de ovnis costumam ser histórias bem curiosas no mínimo mínimo interessantes mesmo que sejam uma galhofada que você ache tudo mentira costumam ser histórias bem criativas e aqui um diário eu vi os aliens eu não me lembro o que foi aquilo aí aparece aqui uma pessoa eu acho sendo abduzida símbolos achei meu velho diário como eu esqueci disso então uma pessoa que está se lembrando de coisas muito 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 tempo atrás que ela tinha simplesmente apagado da mente dela tem os documentários mega interessantes na Netflix eu já fiz algumas eu já fiz algumas indicações desses documentários se vocês quiserem deixem no documentário deixem nos comentários desse vídeo que vocês estão vendo aqui e eu posso fazer indicações de filmes e documentários que tem na Netflix e de alguns que não tem lá beleza? porque eu já vi muitos e eu provavelmente vou conseguir me lembrar de cabeça assim em outros tantos agora isso daí olha que interessante isso daqui é uma TV é uma TV que tem um vídeo cassete eu não sei se isso daqui é a pessoa que colocou um VHS para ver o que foi filmado ou se está tendo uma interferência no sinal de satélite da TV no sinal de antena e está passando essa porcaria aqui isso daqui também é clássico de filmes de terror mas principalmente de filmes de obra o carro para de pegar daqui a pouco apaga toda a parte elétrica do carro e vem um barulho um tremor e uma luz forte olha que bem feito esse tema para esse tipo de jogo é perfeito e o mais o mais assim incrível eu não sei se é uma puta de uma coincidência ou o que que é é que geralmente esse tipo de avistamento vocês podem ver a tecnologia evoluiu os celulares hoje em dia tiram fotos e gravam vídeos com uma nitidez absurda e a maioria dos avistamentos sempre são em baixa resolução 140p 240p quando muito 360px então você nem precisa de um jogo com uma grande tecnologia você pode fazer um jogo independente um indie que vai ficar perfeito porque vai entrar até essa parada da baixa resolução vai entrar como uma luva nesse tipo de jogo eles estão aqui com uma história de terror de abdução alien gente se você curte game de terror se você curte game de terror e você acha pelo menos um pouquinho um pouquinho que seja interessante essas histórias que envolvem aliens e avistamentos de objetos voadores não identificados de criaturas que seriam criaturas que não são desse planeta ou não são do nosso plano ou não são do nosso universo enfim o universo aqui que eu digo é estou falando de universo paralelo estou entrando em outro conceito científico agora mas enfim se você se interessa por um desses temas ou por mais de um desses temas a possibilidade de você gostar do they are here eles estão aqui é bem alta você não concorda comigo eu acho que vale a pena você colocar esse jogo no seu radar vamos ver o segundo trailer e daí a gente comenta sobre ele aqui também o segundo trailer eu não me lembro se tem gameplay bom eu vou botar ele aqui pra rodar e daí a gente fala sobre ele pessoal é o seguinte eu me confundi aqui não tem o segundo trailer eu dei mole eu não sei porque eu achei que tinha o segundo trailer mas eu tenho uma novidade pra vocês se é que vocês já não sabem disso este joguinho aqui tem um demo disponível no Steam pelo menos até o dia de hoje dia 26 não sei se quando vocês forem olhar o demo ainda vai estar disponível tomara que esteja porque daí vocês podem jogar e ter mais ou menos uma ideia se esse jogo tá funcionando se o clima dele tá bem criado se ele tá dentro da demo pelo menos bem acabado se a movimentação a mecânica de gameplay tá funcionando bem se a trilha sonora tá ok se o suspense e o terror estão bem construídos esse tipo de coisa se você é macho se você é corajosa pra encarar o jogo de terror fica essa dica aí beleza pessoal enfim não jogarei mas com certeza acompanharei esse detonado no YouTube sem dúvida nenhuma um abraço pra vocês Deus abençoe e até o próximo vídeo tchau